Galera, a gente vai voar nessa pista. Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal, o vídeo mais esperado da semana e chegamos no GP da Áustria, como vocês já sabem, uma das minhas pistas favoritas, Red Bull Ring, uma pista que não demanda nem treino, é só chegar lá, acelerar e fazer o vídeo feliz da vida. Galera, então vamos lá, eu queria mostrar para vocês, nós paramos aí nas negociações, eu quero mostrar como que ficou a nossa negociação, negociei muito bem de novo, eu bati um limite, o meu valor está um pouquinho mais alto porque eu já fiz o treino livre, eu não precisei forçar minhas posições, está totalmente seguro, eu sou o segundo piloto, não me interessa ser primeiro. Agora eu ganhei 75% de bônus, tá? Então a gente vai ter que começar a guardar porque a galera fala que vai chegar uma hora onde vai chegar umas novas regras de mudanças de peça e que a gente vai ter que fazer uns upgrades, né? Umas adaptações de peça e vai custar dinheiro, então a gente tem que estar com uma boa graninha aí para começar a resolver isso para a segunda temporada, né? Que, cara, a gente já está quase que na metade, se for pensar, né? Se a gente for nesse ritmo, logo, logo a gente acaba. Velocidade de melhora, eu botei nível 2, então qualquer peça agora dura uma semana só. Desenvolvimento simultâneo, não faço questão, dificilmente vou estar fazendo duas coisas do mesmo lugar, duas peças de motor. E eficiência de pit stop 1, né? Eu espero parar sempre sem trânsito, né? Essa é a regra aí para a gente não ter problema. A princípio é isso, eu vou mostrar para vocês como é que está o nosso carro. Nosso carro ainda é o quarto, a raça está colada, mas até que a gente conseguiu disparar um pouquinho, né? Já peguei a terceira peça aqui de câmbio, já peguei a terceira peça do sistema aqui de combustão interna e futuramente a gente tem que pegar essas aqui a mais, tá? O que menos gasta no meu carro, depois vejo de vocês, é aqui, ó. Almazenamento de energia 1 e, acho que o sistema eletrônico, né? Isso, também gasta bem equilibrado, até agora eu não precisei colocar nada. Nós estamos com o quarto carro ainda de chassi, quarto carro de aerodinâmica, né? Mas você vê como os carros estão sumindo, né? Olha a aerodinâmica da Red Bull, cara. Por isso que eles andam, hein? E olha o chassi da Red Bull. A Red Bull, cara, vai causar muito ainda aqui. Só que o motor, nós estamos iguais aí, né? Eu vou pedir essa peça agora, eu acho, que ela é mais em conta. Essa aqui é mais cara, eu acredito que talvez seja mais arriscado, né? Mas a gente vai continuar melhorando o motor, tá? Porque nós já temos aí 14% do preço reduzido e 7% de chance que não aconteça nenhum problema. Fora aqui também, que eu já reduzi também mais um pouco, né? Pessoal, ao princípio é isso. Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje. Sentem, relaxem e aproveitem o que nós esperamos que seja uma incrível competição pela Polyposition. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? As equipes trarão todos os tipos de peças projetadas para tirar proveito das longas retas. Os carros estarão mais difíceis de controlar nas curvas, mas será o mesmo para todos. Esse cafezinho aqui tá uma delícia hoje, cara. Não vai falar nada hoje? Beleza, a galera tá de mal comigo. Pessoal, 5 da tarde, mas vai dar tempo. Vou fazer os dois vídeos hoje, qualificação e corrida, para a gente soltar o qualificação até hoje à noite. Pessoal, vamos dar uma olhada primeiro aqui e mostrar para vocês... Opa! Mostrar para vocês como que tá o clima, né? Então vai ter sol na qualificação e na corrida também. Beleza? Então estamos tranquilos. Vou mostrar aqui também... Ok, o circuito está tranquilo. Estamos prontos para sair. A parte de acerto do carro. Tá, então copie. Eu fiz muito rápido esse acerto. Deixa eu até salvar aqui. Eu fiz muito rápido esse acerto, tá? Porque é uma pista que ele anda... De qualquer jeito ele anda bem. E eu tive pouco tempo, então eu dei uma pequena ajeitada. Eu espero que vocês se adaptem. Adaptem, né? E eu vou te falar... Deve estar bem legal para quem usa controle também, né? Não só para volante, que está bem padrãozona. Deixa eu até salvar esse combustível aqui. Aí já vai estar. Eu vou sair na primeira e ele vai salvar automático. Beleza, galera? Então anota aí. Vamos para a pista, cruza o dedo. Vamos acelerar. Valeu. Vamos embora. De novo, pouca potência. Não tem necessidade de a gente forçar tanto. Eu acredito que não, né? Vamos tentar ir cruzar o carro aqui. Próximo a gente arrebenta. Eu acho que se eu fechar o olho, eu passo essa volta perfeita, eu acho. Tanto que eu ando e gosto dessa pista. Sem esforço a gente acerta e faz uma volta boa. Abriu um pouquinho ali, né? Podia ter fechado mais. Eu estou em uma casa de 1 e 7, meu irmão. Eu acho que dessa vez, será que veio a pole, cara? Olha aí, pessoal. Não só eu, mas eu estou bem feliz com a Renault. O Sainz começou a andar bem, né? Então a gente está fazendo top 10. Aqui no jogo a Renault é o quarto melhor carro. Então está muito bom. E a gente tem muita carta na manga ainda para soltar nessa pista. Vamos lá, galera. Vamos para o Q2. Agora eu não vou forçar todo o motor, porque a gente está muito bem. Só vou deixar aqui no LS. Mas vou falar que no começo eu fiz melhor na outra do que até agora. Vamos lá. Galera do céu. Ainda não acertei minha volta. E a gente fez 1 e 6, cara. Bom, notícia ruim é que o Sainz fez uma baita de alguma besteira aí que ele não entrou no Q3, né? Nós estamos no primeiro, mas não vale nada nesse tempo, né? Vocês sabem que ele sempre é pronto no Q3. Vamos fazer uma volta muito melhor que essa que eu fiz ainda. E o Vettel já está com o pneu super macio, então vamos ficar de olho no Vettel para ele não dar o pulo do gato. Ele vai mandar bem aí na corrida. Vamos lá, galera, o Q3, eu não vou animar vocês, porque a gente só está levando na cabeça aí. Os caras fazem umas voltas milagrosas, mas vamos dar o máximo. Vamos lá, pessoal. Vai ser uma volta perfeita agora, né? Ah, não vai entrar na minha frente, cara. Galera, a gente vai voar nessa pista. Galera, a gente vai voar nessa pista. Nossa, que volta, galera. 1, 5 e 7, cara. E aí, pessoal? Dá para acreditar agora ou não? Cara, a gente voou. Está com uma diferença de um segundo para o Kimi Raikman. Será que eles vão bater meu tempo dessa vez? Os três melhores setores. Olha aí, um 6 e 4 é o Max Verstappen que está fazendo. Cara, vai dar pole, galera. Vai dar pole. Eles não estão andando bem aqui. Vamos ver. O treino classificatório... Brasil! Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Polia do Brasil! E os três primeiros são o Ferreira, Bottas e Max Verstappen. Aleluia! O Ferreira conseguiu. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau! Cara, que beleza de volta. Quem anda aqui sabe que a volta foi espetacular, cara. Quatro décimos, cara. Quatro décimos. É muita coisa. Vamos sair em primeiro, cara. Vamos aproveitar, cara, que agora as pistas boas, né? Lembra da última temporada, né? Começa depois daqui viram umas pistas ruins, né? Então, vem essa, depois já vem Silverstone, que eu não vou bem, sabe? Vem Monza para aliviar, depois é só porrada. Vai começar a melhorar depois só no Brasil. Então, vamos tentar fazer o máximo agora. Para quem sabe aí, final da temporada, porra, vai que surge um negócio bom para a gente aí. Galera, muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Primeira pole desse ano ou a segunda? Eu acho que a segunda pole, né? Nós fizemos uma outra pole, se eu não me engano. Mas, galera, isso aí é para vocês, tá? Para vocês comemorarem, né? Vocês comemoraram muito no último vídeo. Falaram aí que eu dei uma alegria para a casa de vocês com o tema do Senna, né? Com o tema da vitória. E eu espero que eu tenha trazido mais uma alegria, que é isso que importa, galera. É o entretenimento, a diversão e a alegria de vocês. Beleza, galera? Deixa seu like, compartilha, que amanhã tem batalha. E eu vou para a ponta, eu vou para as cabeças. Eu sei que os caras vão andar, mas para passar de mim vai ser difícil, velho. E eu vou segurar muito essa posição com tudo que eu posso. Beleza, galera? A Rafa Bim me evitando por aqui. Aquele abraço, fique com Deus. É pole! Fui! Fui!